Escolha um amigo para enviar uma pizza Sereia Escolha a pizza a ser feita Mexicana Coloque os itens necessários na cesta Salsinha Fermento Certo Azeite Muito bem Tomates Certo Queijo Correto Cebolas vermelhas Ovos Certo Azeitonas pretas Perfeito Fermento em pó Você está indo muito bem Perfeito Alho Muito bem Muito bem Você coletou todos os ingredientes É hora de fazer a pizza Precisamos ralar isso Isso precisa ser cortado Isso precisa ser cortado Isso precisa ser cortado Descansa Descansa um pouco de água Ótimo Os ingredientes estão prontos Vamos preparar um pouco de molho para a nossa pizza Azeite 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 Agora misture o molho Opa O molho está pronto Vamos fazer um molho de massa Azeite 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 Música Agora vamos abrir Música Agora é a hora das tardes Música Música Ótimo! Música 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 Cuidado! Leves à frente! Opa! Você tem novos ingredientes de pizza! Opa!